Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos lá? Hoje nós vamos para a pochila colorida, página 55. Lembra que na última página, na página 54, nós fizemos o treino das formas geométricas, que são triângulo, quadrado, círculo, retângulo. Vamos lá! Página 55, nome e data. Não esquecem de colocar o nominho de vocês, hein? E a data também. Vamos lá, então, pessoal. Depois de brincar com as formas geométricas, já era a hora do lanchinho. Então, voltamos à sala de aula. A professora não fez uma surpresa. Ela convidou a doutora Eva, que ela é dentista, para conversar com a nossa turma. Ela explicou que temos dentes de leite e que precisamos cuidar deles. Então, ela também falou que dentinhos bem cuidados, bichinhos, ó, afastados. Veja o encarte que ela trouxe para lermos em casa com a nossa família. Então, está mais ou menos parecido com a pochila de vocês, tá bom? Vamos completar a palavrinha dentes de leite. De. Qual que é o vogal que falta? Muito bem, é o E. Vamos colocar o E. Então, ó, dentes. Qual que é? O E. Dentes de. Coloca o E novamente. Então, dentes de leite. Vamos fazer o leite. Le. O E. Leite. Qual que é? É o E novamente. Então, vamos lá. Dentes de leite. Leite, né? Muito bem. Agora, lembra que a gente estava falando que alguns aluninhos já estão com dentes de leite caindo. E vai nascer agora os dentes definitivos. Que é o total, são 20 dentes. Até a mamãe brinca com vocês, assim, Ah, quando você chegar aos 18 anos, vai tomar mais juízo, né? São os quatro dentinhos do fundo, bem lá no fundinho da boca, que eles vão nascer. Vamos fazer, então, 4X. Quantos dentinhos faltam nascer? Quatro. Vamos lá. Que são os do fundo, né? Da boca. E, ó. Um, dois, três, quatro. Certo? Lembra, pessoal, que a proxílima e pega no pé. Tem que escovar os dentes toda vez que comer. Com passa de dente, fio dental e flúor, né? Temos que sempre estar escovando os nossos dentes. Porque, se nós não escovarmos, vem os bichinhos, que são as cáries, e ela vai fazer buraquinho no nosso dente. Aí vão ficar banguelinhos, não podemos deixar, não, né? Então, vamos lá ainda. Então, quantos dentes faltam nascer ainda? Muito bem. Numeral 4. Fizeram o numeral 4? Então, tá, pessoal? A Pro deixou aí um dedochinho pra vocês do dente de leite. Beijo. Até a próxima aula.